Cien Fleur Orenonawa Don Quijote Do Framingo Se eu tô de Robin, eu posso fazer 15 vezes meu cabelo jogar na sua cara De uma vez só Meu Deus, esquece, cancela o cosplay Cancela Vamos direto para o vídeo especial de Halloween E aí, gostaram do nosso Cospobre? Bom, mas, né? Passando tudo isso, por que estamos aqui hoje, Victor? Estamos aqui por causa do comentário de nossas... Peraí, Nathanael Dantas de Siqueira Nossa, o YouTube mostra tudo juntinho, assim, o nome da pessoa Às vezes eu preciso dar uma... Que falou dia 1 Dessa vez cheguei cedo Você chegou cedo, hein? Pedindo pro Victor mostrar Thriller Bark pra Ana Mas tem gente que já tava no dia 89 pedindo Thriller Bark E se tá tudo certo Finalmente Thriller Bark Inclusive a gente tem ali a caixa, né? Tem Podia ter posto aqui Não, senão a gente ia ficar... Sumir Nós íamos sumir atrás da caixa É verdade, tá certo Mas vamos lá Vamos lá Eu vou mostrar alguns elementos de Thriller Bark O Gekko Moria, você vai mostrar? Com certeza Ah, então tá bom Eu não vou te contar a história inteira do que acontece em Thriller Bark Eu vou pegar alguns personagens pra te apresentar agora nesse momento Coisas importantes Coisas que você precisa conhecer sobre esse arco maravilhoso Então, sem mais delongas, vamos lá Quando a gente começa falando sobre uma tripulação pirata Normalmente eu mostro pra você a bandeira e o navio, né? Exatamente Então, no caso, já mostramos a ilha de Thriller Bark Porque é o navio da tripulação Ah, é verdade, Thriller Bark É a ilha que é a... o barco que é uma ilha Isso Uma ilha que é um barco É uma ilha que é um barco Tá Essa parte do meio aqui é a ilha Tá E aí foi construída essa muralha em volta Gigantesca com essa boca na frente Essa boca, ela abre Que é pra você entrar E aí a ilha, ela se aproxima de navios Navis Navioses Hum Desavisados Prende eles lá dentro E aí o Gakumura vai lá fazer a magia dele Mas então Thriller Bark não necessariamente está em um local Você pode cruzar com ela eventualmente em qualquer lugar Porque ela é um barco É, mas ela fica escondida ali dentro do Triângulo Florian Procurando barcos perdidos Ela navega por ali Navega por ali Navega por ali Não sai dali Por enquanto não Tá bom Mais pra frente sai Lá pra frente Muito lá pra frente Ok Mas então vamos falar agora sobre a Jolly Roger Hum Essa bandeirinha que já dava pra ver ela aqui Mas a gente tem ela aqui também Bonita Gostei Bonita? Eu achei achou Eu acho mais ou menos viu Ela tem umas asinhas de morcego Uma caveira diferente assim ó Que se você olhar diferente parece um Pac-Man aqui assim Entendeu? Não colou a moleira ali em cima Isso Aí tem essas fumacinhas Achei meio trevas Gostei Tem um tridente na cabeça Um coração embaixo da boquinha ali ó Tá vendo? Forma um coraçãozinho ali embaixo Um coração exatamente Que bonitinho Porque Thriller Bark é puro amor Amor de vampiro Agora entrando Para personagens que aparecem ali Começando obviamente pelo Capitão Gekko Moria Ele tem Uma risada Fabulosa Já entendemos Já entendeu? Já entendi Não mas eu posso deixar um pouquinho Ele vai ficar de som de fundo Acabou Ah droga Era só você ter esperado um pouquinho Ah entendi Porque um jeito de você reconhecer personagem importante em One Piece É pela risada É pela risada Teve no vídeo que a gente falou dos memes Que tinha aquele que era Naruto apresentando o vilão E o One Piece apresentando o vilão com o Barba Negra Teve um cara nos comentários que ele colocou lá Quando esse cara apareceu eu cantei a bola para os meus amigos Que eu falei ele vai ser importante porque a risada dele é diferente Ah e era isso mesmo E era Tava certo Tá vendo só? É só reconhecer risada diferente galera E o diferentinho Pronto Vilão importante Vilão importante de One Piece Agora vamos falar do Homem Cochinha em detalhes Ele tem um bom formato de coxinha né? Um bom formato de coxinha É a gente meio que falou sobre ele recentemente Sim Não não Você não sabe que a gente falou sobre ele recentemente Não? Não Por que? Porque no vídeo que nós estávamos falando sobre os Piratas Fera A tripulação do Kaido Ele já fez parte? Não Ah Mas eu falei para você Hum Que há muito tempo atrás O Kaido derrotou um pirata que o Luffy penou para derrotar Então já meio que estabelecia ali a hierarquia de poder não é mesmo? Ah entendi E quem Quem foi derrotado pelo Kaido? Que é a Gomoria Exatamente Então ele está em busca de que? De vingança Oh meu Deus do céu E o Luffy teve uma dificuldade para derrotar ele Você vai ver o nível da dificuldade daqui a pouquinho E assim Ele tem esse formato de coxinha Hum Hoje Tá Você lembra que ele é assim Monumental né? Ih ele é gigantão Não tinha esquecido desse detalhe É Ele sentado O Luffy não dá o tamanho da sola do sapato dele Exato Tá E ele tem muitos anos porque é um vampiro né? Ele tem Ele não é vampiro Ele tem cara de vampiro Ah tá Achei que ele fosse um vampirão Mas Quando ele na época lá atrás Quando ele brigava com todo mundo Foi derrotado pelo Kaido Ele era mais Nossa Que diferença Ele era mais Sensual É Olha essa fanart aqui ó Caraca Que que é isso maluco? Né não? Nossa Né não? Much better Adorei Fabuloso Meu Deus Eu já gostava de Thriller Barker Ele passou a ser agora o melhor de todos É isso Esquece uma atualidade dele Que ele envelheceu Vamos focar no Gekomora nouvinho então Também envelheceram por ai né? Cancela o vídeo Para a gravação Eu vou ter que fazer uma nova pesquisa aqui Como eu falei então Voltando Ele está em busca de vingança do Kaido Tá bom Só que Aí comeu horrores por conta de tanto que ele quer vingança Ficou nervoso, ansioso e resolveu comer uma coxinha inteira E virou do tamanho da coxinha Tá vendo que a garganta dele é costurada? Uhum Acho que ele se abriu assim e abraçou a coxinha Ele comeu a fruta da jaqueta Da jaqueta? Ah é verdade Aí ele envolveu uma coxinha Aí ele usou o processo do Barba Negra para extrair o poder da fruta dele Aí ele ficou no formato da coxinha Foi costurado e aí depois ele comeu outra fruta que é a Kagekagenomi Não confundir com a fruta do Maglan que faz ele ficar cagando o dia inteiro Esta é a Kagekagenomi porque é a fruta da sombra Da sombra, ok Não sei quem é o nome A parte da fruta da jaqueta com a coxinha e a técnica do Barba Negra Mentira, tá? Coisas fontes da minha cabeça Mas a parte da Kagekagenomi é verdade Ele realmente comeu a fruta da sombra Só da sombra? Só a fruta da sombra É o outro cara que come fruta da jaqueta, né? É, já te mostrei, parece lá em dress salsa É que você falou de um aí, eu sou meio confusa Aí você falou agora com o outro e eu realmente tinha achado Mas tudo bem, então a Kagekagenomi é fruta da sombra Isso Tá O que a Kagekagenomi permite fazer? Rouba a sua sombra Exato, parabéns É que você já falou pra mim, veio um relapso de memória Tô sempre contando com o fato de que você vai esquecer as coisas que eu falei E aí você vai lá e lembra Justo quando eu quero que você esqueça Ah É assim que é o processo de extração de sombra do Moria Caraca Mas o que que implica na pessoa ficar sem a sombra? Ele corta Ele pega um tesourão e... E quais são as consequências? Então Na pessoa que teve a sombra roubada Pra começo de conversa Esta pessoa nunca mais pode sair no sol Ah É tipo um vampiro Tipo um vampiro Quando eles conhecem o Brook Hum Eles estão lá e o... O Sop e o Chopper já estão cagando de medo Porque é um esqueleto falante dentro do navio falando com eles Aham E aí eles estão vestidos com aquela roupa cheia de alho e cruz e tudo mais E correndo de medo E aí eles olham no espelho Hum E vê que o Brook não tem reflexo Aí eles falam Você é um vampiro! Ah não, meu Deus do céu! Aí ele Não, minha gente Eu vou explicar o porquê eu não tenho reflexo e nem sombra Porque também percebem que ele não tem uma sombra Uhum Porque foi roubada E nesse processo de roubo da sombra Hum Quando bate luz em você Nada Não é verdade Projeta uma sombra Sim Se você não tem uma sombra pra ser projetada O seu corpo não consegue processar a luz que está sendo emitida diretamente nele Uhum No caso a luz do sol E ele queima Parece vampiro de ficção mesmo Parece vampiro, verdade Vira pozinho e sai voando Ah, entendi Ah, então ele não pode nem sair no sol Não pode nem sair no sol E eles meio que ficam presos a ou existir só de noite Uhum E correr o risco de qualquer frestinha que abrir na lateral do navio entrar um raio de sol Ou ficar preso ali dentro do Triângulo Florian que é névoa o dia inteiro E aí tudo bem, eles podem sobreviver por ali Que foi o que o Brook fez Desde que a sombra dele foi roubada ele só ficou vagando por ali Então tipo, não tem sol mesmo, tá suado É isso né É a tática dos vampiros do crepúsculo Vai pra um lugar que não tem sol É verdade, pra você não brilhar Mas o Brook brilha O Brook sempre brilha Ele brilha em todo lugar E a sua sombra, ela tá do seu lado sempre Sim Desde que você nasceu, momento que você começou a existir neste mundo, a sua sombra esteve do seu lado o tempo todo Sim Então a sua sombra, ela é meio que a sua alma Hum, ela faz parte da sua alma É, ela é você Ela está lá, ela faz tudo o que você faz, ela faz junto Chapéus de palha chegam em Thriller Bark Hum Porque eles são presos pela bocona gigante Eles falam, vamos desembarcar aqui e ver o que que tá acontecendo Porque é uma ilha extremamente perigosa e eu quero explorar Ah, por que não, essa é perigosa Quem falou essa frase O Luffy Ahá Quem mais iria falar, ele adora se meter em confusão E Thriller Bark tem uma série de pessoas, personagens e coadjuvantes e tudo mais bem peculiares Hum Que gera cenas bem peculiares Como por exemplo Como por exemplo esta aqui Eita nós, que cemiteiro enorme, eu gosto desse clima hein Ah, eu quero comer minha marmita aqui Essa é uma das minhas cenas preferidas de Thriller Bark inteiro Por que que ele viu de volta? Vai se encerrar, vou voltar A cara dele É claro que é um zumbi ou imbecil O Luffy, ele não tá nem aí que tem zumbi Mano Vai ser de Deus O Luffy seria a melhor pessoa do mundo pro apocalipse zumbi Aí vai zumbi saindo da terra ali Volta aí Volta Volta Tá fazendo, volta de onde você tava Não era pra você sair não, cusão Volta aqui Nossa, você parece um zumbi Caramba Você viu que o Sanji tá montado no Cerbero né? Por que que o Sanji tava montado no Cerbero? Porque eles caem numa vala e aparece um Cerbero Daí o Luffy olha e fala Ai que cachorrinho bonitinho Aí o Cerbero começa a latir pra ele Ele dá uma muqueta na benção do Cerbero e fala Fica quieto Aí ele fica quieto e eles levam de bichinho de estimação Ok O Sanji e a Robin né? Por que não né? Porque assim, é isso que ele faz Uhum Mas você pode perceber um padrão Entre por exemplo o Cerbero Ou o zumbi Que é Tá todo mundo costurado Ah Triller Barking né? Por que? Eles são tudo revivido Exato Ah Através Das sombras Ah moleque que está muito boa Ele cata a sombra da galera E põe nos bichinhos dele pra tomar vida É Porque ele está tentando criar uma tripulação grande o suficiente De subordinados que obedeçam a ele Uhum Pra conseguir peitar o Kaido Mas isso é muito parecido também com o que... Outro vilão faz Tem a Big Mom que ela tem filho com todo mundo Não, 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 não Tira de um lugar, coloca no outro e toma a vida É, a Big Mom ela tira um pedaço da alma E ela coloca os objetos inanimados Ah é isso então Mas ela faz isso só pra criar um ambiente bonitinho Não pra fazer um exército Quer dizer, ela usa como um exército também É Mas é que o Mori especificamente ele começou a fazer esse processo só pra poder criar um exército pra ir atrás do Kaido Um específico para o Kaido Então todo e qualquer navio pirata que ele encontra ele vai lá, prende, arranca a sombra da galera Os pirata mais forte ele coloca nos corpos mais fortes Uhum Os pirata mais fracos eles colocam nos corpos mais fracos E ele as vezes dá uma vagadinha pelo mundo pra recuperar cadáveres de guerreiros muito fortes Ah, ele é esperto Sim, porque ele fala assim, não adianta ter uma sombra forte e um corpo fraco Daí ele vai lá e pega um cadáver de um guerreiro lendário que tá enterrado sei aonde E rouba tipo a sombra dos ouro Pega uma sombra de uma pessoa muito boa E bota ela dentro Tá, ok Com a ajuda Ih, ele é maravilhoso Desse doutor Do doutor Hogbeck Ele é importante Ele é importante Sabe por que? Por que? Porque ele tem uma risada magnífica Foch, 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 foch Foch, 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 foch F-O-O-S-H Foch Foch, 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 foch Foch, 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 foch Tá Horrível, maravilhosa Ó Doutor Hogbeck Ele era Um doutor renomado Conhecido como um dos melhores médicos do mundo Ele trabalha... Ah, ok Eu ia perguntar se ele trabalhou com Vegapunk Não, não trabalhou com Vegapunk Mas ele era realmente Muito bom Um dos melhores Um dos melhores Ele ajudava as pessoas Uhum E ele era perdidamente apaixonado por uma atriz Que se chamava Victoria Simbre É isso, irmão Que é essa mocinha loira aqui na esquerda É... posso me adiantar? Não, termina Conta a história Não, mas pode se adiantar Eu sei que você sabe Essa mocinha não é a mocinha que tá costurada ali anteriormente? É essa aqui? É Ela mesmo Eita, que ele matou ela e reconstruiu ela? Só pra ele ficar com ela? Não é ao menos Ela morreu Tá Ela tava com uma doença Veio a falecer Foi de F Arrastou pra cima Ok, entendi Tá entendido Todos os demais Doutor Hogback ficou Doutor... Wakanda Forever na horizontal Na horizontal Doutor Hogback ficou desolado Hum Moria precisava de alguém que fosse fazer cadáver pra ele Então ele foi atrás do Doutor Hogback, um cirurgião famoso Falou Esse cara vai conseguir costurar pessoas pra mim E falou Se você vier trabalhar pra mim Eu uso o meu poder pra reviver a Sindri E aí ela pode ficar do teu lado pra sempre Uuuuh Aí ele falou Sussa Vamos lá Aí ele foi Recuperou o corpo dela Fez uns remendo Uhum E o Moria enfiou uma sombra pra ela voltar à vida Só que o que que acontece? O que ele esqueceu de falar foi a parte do Como eu disse A sua sombra está com você desde o momento que você nasceu até o momento que você morre Ela é uma parte de você Ela é como se fosse uma parte da sua alma Quando ele revive uma pessoa com a sombra de outra Ela vira outra pessoa Ela revive com a personalidade da outra pessoa Hum Então a Vitória Sindri que voltou pra ele Ela só tem a aparência Mas a personalidade Detesta o Doutor Hogback Ixi, entendi Fica respondendo ele Ele fica falando Ela entra na frente da câmera Literalmente Uhum E entra na frente dele e fala Dá pra sair da minha frente Sindri? Eu não tentei imitar a voz dele, tá só Que? Mas se eu estiver sentado E ela tem um ódio incondicional por pratos Por pratos? Pratos Pratos Tá vendo que ela tá segurando pratos? Uhum Então Ela usa prato como arma Já que ela não gosta dos pratos, ela usa ele de arma Sim Ok É isso É isso Tá Primeiro, ele parece extremamente pervertido pelo fato de ele ter pego o corpo de alguém que já morreu e tentar reviver só pra ele ficar com essa pessoa Achei perturbador e pervertido da parte dele Aonde que tem personagem pervertido em One Piece, Ana? Imagina, né? Quase nada Você me fala, onde? Me fala um O Brook Me fala dois Frank Me fala três O Sanji Me fala quanto? Tá bom, eu desisto Me fala 365 Eu não lembro o nome de todo mundo Mas deve ter Tem Porque tem, né? A quantidade de anos de One Piece deve ter tudo isso E aí chegamos até o Ryuma O Ryuma não é o antepassado dos outros Isso Entendeu, né? Ainda bem que você entendeu É ele mesmo O protagonista do especial de One Piece lá, aquele filme Monstro, A Maldição do Dragão Uhum Que usa a espada que a gente costuma usar pra cortar cebola É um... Ele deve se revirar no tubo quando a gente faz isso Ah, mas ela tá sendo útil pelo menos, né? Tá sendo útil pelo menos Só que, como eu falei pra você O Mori, ele vai atrás de pessoas guerreiros famosos, né? Uhum Então ele foi atrás do Ryuma lá em Wano Roubou o corpo e a espada Enfiou uma sombra dentro E falou Vambora Ripa na chulipa, vambora Então ripa na chulipa Dragão Olhando bem agora Temos uma bela donzela aqui, não é? Por favor, mostra tua calcinha, amor Por que que é o Brook que tá falando? Ele tá disfarçado? Não É a sombra dele Ah, é a sombra do Brook que vai parar dentro dele É Meu Deus A primeira coisa que ele fala no que ele aparece é pedir pra ver a calcinha Meu Deus Ai meu Deus do céu É a maneira como eles usam pra te falar Ó, entendeu que a personalidade da pessoa transfere? É assim Entendi, entendi Eu já conheci o Brook aí Dragão Usa uma bela donzela aqui, não é? Por favor, mostra tua calcinha, amor Adorei, pode ir pro próximo O próximo vídeo que eu tenho pra te mostrar É a briga Tá Porque o Zoro enfrenta o Ryuma, obviamente Mas peraí, a personalidade vai, mas o corpo reage como se fosse o corpo antigo Um corpo vivo ainda Meio que faz uma misturinha A sombra é a parte mais forte A personalidade da sombra é a que tem a parte mais forte Que prevalece E ainda tem traços da personalidade do corpo ali dentro Ah, tá É, porque não adianta ele voltar Tipo, se é o Brook, teoricamente, estando num corpo do Ryuma Ele não ia saber muito bem Se fosse o Ryuma mesmo lutando contra o Zoro, o Zoro teria perdido Exato Mas, essa parte da personalidade Alerta de spoiler no final de Trigger Bark Por exemplo, a Sindri Ela tem a personalidade que foi colocada nela Mas mais próximo do final Tem aquele momento emocionante que faz a personalidade do corpo via tona E aí ela meio que dá uma ajudadinha ali Porque ela deixou de ser a pessoa que ela deveria O boneco sem emoções que obedece todas as ordens E aí ela dá uma choradinha assim e dá uma ajudada, entendeu? Ah, entendi, ok Então existe um resquício ali do corpo Tem ali um negócio que fica meio vai ou vai É, mas o que prevalece é a sombra Ok É isso que a gente vai considerar E olha essa treta Eita lasqueira Nossa, mas ele tá ainda com resquícios do corpo mesmo Ele cortou o topo do prédio Cortou O Ryuma dá essa estocada O Zoro desvia O bagulho fura a parede atrás dele Eita lasqueira Mas tem o Zoro lutando com duas O Zoro vai pegar a terceira? Vai Ah, porque quando pega a terceira é porque ferrou, né? E qual que é a terceira, né, Ana? É a da menininha, não é? Não, é a do Ryuma É a do Ryuma Bom, hoje em dia E ó, quando que ele pega ela? Quando ele ganha Exato Ah, entendi Meio que você já sabe quem que vai ganhar a briga Mas já sabia de qualquer jeito, é anime Exato Mas eles tem um embate E tem aquele momento épico do tipo Os dois param olhando um pra cara do outro E preparam o último ataque E um vai dar de frente com o outro assim Vai... Tchum! E só aparece um de cada lado Aham E o Ryuma Para em pé Em cima do telhado Hum Só que ele para em pé E começa a pegar um foguinho azul Porque ele foi atingido Pelo Zoro nesse... Ai, ó Nessa bagunça Ele foi atingido Então ele perdeu E antes dele ir embora Porque esse foguinho azul significa que o corpo dele tá sendo eliminado Tá Antes dele ir embora Ele guarda a espada de novo E entrega pro Zoro e fala Você merece Uuuu Caraca Ele ganha do próprio antecestral Antecestral não Ancestral Ancestral, isso É Antecedente, antecessor ou ancestral Vocês podem ver Ok, tá Eu juntei todas as palavras em uma Mas é entregue diretamente pelo antepassado dele Da hora Gostei O que... Você já me mostrou esse cachorro pinguim? A gente tirou ele numa cartinha É verdade Ele é maravilhoso Esse é o Inup É que você falou que lembra o Snoopy, mano Tem nada a ver, né? Ele é um pinguim cachorro É... Então É o Inup Que tem esse nome porque Inu é cachorro em japonês E P de penguin Ah... Inu P Entendi E em português brasileiro na dublagem Show penguin Ele ficou Pinchorro Pinchorro Piorou Eu fiquei pensando em algo Pinchorro Pinchorro Eu achei fenomenal Fenomenal E agora eu vou te mostrar Hum... A primeira aparição do Pinchorro Tadinha do Chopper Esse hipopótamo parece o Vista Meu Deus E tem um pé de galinha Pé de galinha Pé de galinha... Pinguim Ó... Não acho que não Fazendo pinguim é bonitinho Eu não tenho ideia nenhuma de quem é essa senhorita Eu... Eu vou... Nunca soltarei uma dama A alma do Sanji foi colocada nele Foi? Eu tô assim... Meu... Por que que ele tá com a voz do Sanji? Por quê? Como assim? Será que é o mesmo dublador que dublou assim ó... Só pra economizar? Não... Agora entendi Muito bom É incrível porque a Nami percebe E ela fica tipo... O que tá acontecendo? Por que ele tem a voz do Sanji? E essas coisas que ele tá falando Meu... Eu conheço isso Eu já ouvi isso em algum lugar E todo mundo fica confuso Mas o Pinchorro Ele fica defendendo a Nami Ok... É... É normal né? O Sanji é apaixonado pela Nami então... Um monte de zumbi cai matando em cima deles E o Pinchorro defendendo a Nami O... O Sope e o Chopper não Não, ele bate neles O Sope e o Chopper se tentar chegar perto Ele... Dá um supapo e tá nem aí Agora se chegar perto da Nami... O negócio dele é com a Nami Ele protege Eu falo pra você que ele é apaixonado pela Nami E eu... Acredito que no final eles ainda vão... Ficar juntos Ou não É o aninho Se ele colocasse qualquer mulher nessa mesma situação Ele teria a mesma reação Mas pelo Nami ele tem um carinho a mais Não? E pela Vivi E pela Shirahoshi E por não sei quem E faz com todo mundo Até a Pudim Logo depois disso Hum... No episódio seguinte Nós temos a introdução de outro zumbi Tá Me tirem daqui É a voz do Zoro É a voz do Zoro Ele tá dentro de um... Quem é você? Quando eles são capturados eles são levados pra sala do Moria dentro de caixões Dentro de caixões É É Sabe aquela cartinha do macaco que você tirou e você ficou assustado? Sim Então aquele é o macaco-aranha Uhum O macaco-aranha Ele é o responsável por aprisionar as pessoas e mandar pro Moria Então ele usa a teia pra prender a galera e manda pra lá Entendi Esse romance é muito bom Muito bom Muito bom E aí nesse momento o Luffy, a Robin e o Frank estão sendo atacados por uma horda de zumbi Hmm Poxa, já lançaram com três espadas também? Puxou a essência Ah, essência inteira, né? Ele falou, vou atrás de três espadas Meu Deus Assim Os ossinhos Cicatriz nas costas é uma desonra pra um espanachê Que que é isso? Que? Me derrubo, o que é isso? Os dentes não vai cair? Não Ah, esse bigode dele, velho Muito bom Mano Foi só pra humilhar o Zoro Tenho certeza Meu Deus, tadinho do Zoro Olha onde a alma dele caiu Viu só como é difícil falar sombra? Ficar falando alma o tempo todo Ai, eu falei alma Droga É, realmente faz sentido, né? Mas é porque faz todo sentido É muito, é o poder da alma, não da sombra Exato Meteu a alma do Zoro ali A única diferença é que vai existir os dois ainda Exato O corpo do Zoro ainda vai estar vivo e vai ter o zumbi com a alma do Zoro Sim Por que ele tem essa cobrinha na cabeça, mano? É tipo... O Jigoro, ele é assim, ó O Doutor Hogback Ele faz umas criaturas especiais Que se a gente chegar no próximo vídeo aí, a gente vai ver muitas outras criaturas que foram construídas pelo Doutor Hogback Especificamente algumas que foram pedidas pela Perona, por exemplo Ah, ok Lembra dela? Lembro A mocinha que fica flutuando? Uhum Então, a Perona, ela gosta de bichinhos fofinhos Então ela fica pedindo pro Hogback fazer bichinhos fofinhos pra ela E ele faz E ele faz Por exemplo, tem um bichinho que é um grandão assim, chama Kumati E aí a hora que ele fala A voz dele é grossa assim Mestra Perona Aí ela Eu já falei pra você ficar quieto Ela só quer que ele esteja fofinho Você não fala Ele tentando avisar ela de um negócio importante Ela Cala a boca Mas vamos chegar lá Vamos chegar nesse ponto Vamos ao próximo Por quê? O Moria roubou a sombra do Luffy, né? Mais um mito vai ressuscitar Ele falou isso mesmo? Falou Meu Deus O Moria roubou a sombra do Luffy Ah, o Kumati aí, ó Pegou o Chopper Errado Tá vendo que os três saíram de dentro do Kumati, né? É, eu achei que era de trás, mas... Ele tem um zíper atrás E o Sopi Anami e o Chopper estão escondidos atrás dele Dentro dele Na pelúcia Ah, ele é bonzinho Entendi Não, ele não é bonzinho Ah, não? Ele nem sabe que eles estão lá dentro Sabe! E ele tá tentando falar pra Perona que tem três piratas dentro dele Ah, entendi! E ela fica mandando ele calar a boca Que Deus Voltando pro Moria Ele precisa de um corpo forte o suficiente pra colocar a sombra do Luffy O Luffy Ele vai formar um gigante? Lembra... Um Gigante Verde Um Gigante Verde O Gigante Verde que perde a perna na Guerra dos Maiorais? Sim Esse é o pai dele Aquele lá da Guerra dos Maiorais é o Júnior Ele não é um Gigante Ele é um Oni Ele era umas quatro vezes maior do que um Gigante comum E é um Demônio ainda É O bom é que ainda não se decompôs, né? É que tá no frigorífico, né? Ah, entendi, faz sentido Eles têm toda uma estrutura pra conseguir sustentar esse tipo de coisa Essas práticas ilegais deles Ok E esse é ele? Esse é ele Quando ele tava vivo Ores Ah não, ele já tá morto aí Já tá morto Ores 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 Não, por causa do Ores 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 Aí eu ficava, quem é Ores? Quem é Ores? Porque na minha cabeça, quando eu assisti, era Oss Que a legenda te induziu a correr Oss A legenda me induziu ao erro Tá tudo certo Agora eu sei quem é Ores Ores E pra finalizar o nosso especial de Halloween de Thriller Bark Hum Eu vou colocar aqui pra você Demonstrações sobre a sombra do Luffy tá no... Gigante Bonito Quatro vezes maior que um gigante, né? Uhum Ele tá com muita fome Ele tá com muita fome Ele é um gigante É É isso Faz 500 anos que ele morreu Ele tá com muita fome Subordinado Mas nem pensa Vamo, 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 vamo Visto Caraca! Ele tem o mesmo poder Ele acha que ele tem Ele acha Não, mas ele consegue Ele é um... Um Oni gigante Ele vai conseguir derrubar tudo Ele consegue, só que na hora que ele joga o braço pra trás não estica Ah, tá Pensa que o meu braço esticava Eu vou ser o rei dos piratas Meu Deus do céu O rei dos piratas Oni Agora você tem Um bicho enorme andando pela ilha falando que quer ser o rei dos piratas e não tá nem aí pra ninguém Meu Deus Que ótimo, não é mesmo? Excelente Ou seja, ele fez a pior escolha possível, ter tirado a alma do Luffy e colocado em qualquer um seria péssimo Agora nesse daí piorou A partir do momento que transfere a personalidade da pessoa Ferrou Você precisa contratar um psicólogo Você não precisa se dar uma filtrada de quem você vai roubar a alma Exato, então você precisa contratar um psicólogo, um psiquiatra pra analisar as pessoas que você capturou e ver se vale a pena colocar ali Ou você devolve, né? No caso do Luffy valia a pena só deixar passar reto Exato, fingi que não existia E o Luffy, ele é facilmente impressionável Certo? Sim, certo Eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa Sinta o poder das nossas forças combinadas Vamos fazer o Tactics 50 Sim Não pode ser Pode usar Aquilo Você viu isso? Oh Sinto Sobrancelha, se preparem Vamos que vai tirar Ele consegue passar o poder dele pros outros? Não Meu Deus do céu Eles vão virar É um Megazord Um Megazord Um Megazord De pessoas Não Faltou uma parte O que você tá fazendo, Niko Robin? Vem logo se conectar ao meu braço esquerdo Vem embora, Robin Eu não Isso fere meu orgulho Vocês não vão virar um robô gigante? O que que é? Tá chocado o zumbidio? Puxar Eu quero ver você fugir Nossa 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 O Wars tava esse tempo todo aqui só olhando ele se transformar Esperando, ele queria muito ver É, culpa da Robin, tá vendo? Se ela tivesse participado aí ele poderia ter feito amigos É, na verdade eu concordo com ela Eu também, mas Fazer o que? Isso fere o orgulho dela como humano Exato E faz todo sentido, né? E uma outra cena muito boa Que essa não é relacionada com a personalidade do Luffy Mas eu só queria te mostrar porque ela acontece em Thriller Bar Que acontece nesse momento que eles estão enfrentando Wars A Robin, ela consegue usar a fruta Pra criar braços gigantes e bater no bicho Sim O Sanji Chuta o Zoro lá pra cima e o Zoro consegue bater no bicho E aí o Chopper e o... E o Sope consegue atirar o estilingue O Chopper e o Frank olham pra cara do outro e falam O que que a gente vai fazer daqui do chão? A gente não consegue fazer nada Mas o Frank tem uma ideia Meu Deus, o senhor tá montando uma escada enquanto... Caraca! Mas o tempo útil dela é muito curto Super frappé? É... Framper Framper Frank Shopper Entendi, magnífico Adorei Pessoal falando que o One Piece depois do Gear 5 Virou muito desenho animado Olha isso, eles construindo mais... Mas peraí, calma Como assim virou muito desenho animado? Sendo que o One Piece é um desenho... Muito desenho animado tipo o Nuno e Tunes, essas coisas assim Não, não Absurdice da Tom Force Não É Não Sim? Não Galera, assim ó, não dá, desculpa Agora vocês forçaram a nossa amizade aqui ó Porque assim, o One Piece desde o começo Desde a primeira cena é exatamente, extremamente, Luna e Tunes Exato É um desenho, anime é um desenho, enfim, isso na sua cabeça, anime significa desenho japonês Então, vamos lá Só que aí quando saiu o Gear 5, que começou a extrapolar essa parte, aí o pessoal ficou tipo, não, porque agora tá muita coisa... Muita coisa... O povo chato... Os caras tão preparando pra isso Tão te preparando pra isso desde lá atrás Mas... Enfim, isso alteramos Divagamos Divagamos Acabou Ah, ele tava tão legal Se você quiser eu posso te falar depois sobre como eles fazem pra derrotar Wars Sim Sobre os outros personagens que o Dr. Hogback fez Sim Sobre a Perona, que era muito boa Sim Mas eu só vou fazer tudo isso se o pessoal pedir aí embaixo nos comentários Então peçam bastante, hein E se você quiser ver o Victor me apresentando a tripulação do Kaido, clica aqui do lado Obrigado bicho, tchau!